Na atividade da serra também surgiu a partir de um pouso de tropas para quem se dirigia ao litoral norte. Com o café, a cidade cresceu e se formou as margens do rio Paraimuna. Em 1973, a represa encheu e a cidade foi inteiramente mudada. Em poucos anos, os moradores se ajeitaram na nova cidade. Hoje, pescadores enchem as margens em busca de peixes do lugar. A represa proporcionou um novo meio de transporte, com barquinhos e até balsas que levam veículos. Os amantes da náutica ganharam uma marina, tornando-se uma atração turística da cidade. Na entrada da cidade, a doceira Dona Teresinha é parada obrigatória para quem gosta das delícias típicas. Mas é na região serrana que estão as atrações da natureza. No quilômetro 68 da rodovia dos Tamoios, você começa um roteiro de aventuras. Indo pela antiga estradinha para o litoral, a primeira parada é na Cachoeira do Alto da Serra, que deságua direto na represa de Paraibuna. No local, uma pousada oferece acomodações e lazer radical nas trilhas e matas da região. O lugar não tem condições para banho, mas muita gente comparece em busca dos peixes da represa. Aproveite e procure conhecer o Cambuci, fruta natural do lugar. Os moradores preparam um xarope que é muito apreciado com pinga. Pegue a estradinha de terra e siga por 8 quilômetros até chegar ao Pozo Alto, onde a pedida é a Cachoeira do Rio Bonito. Uma ótima parada para descanso e banhos geladíssimos. O pr Milla é você. Milla é a Cachoeira do Acts 1. Milla é a Cachoeira do Rio de Janeiro, a p 자 o Flamengo. Volte à estradinha e siga em direção ao bairro alto. No caminho, preste atenção nas belezas naturais sempre presentes à beira do caminho. Alguns locais merecem uma parada. Aves e animais podem ser vistos com frequência à beira da estrada. Depois de mais 12 quilômetros, chega-se ao bairro alto. Um local simples, mas com um visual de encher os olhos. Pegue a estradinha e siga por mais 3 quilômetros para chegar à Cachoeira dos Martins. No local, um hotel-fazenda tem toda a estrutura para o seu pernoite. Mas a atração maior do lugar é a Cachoeira, uma das maiores deste trecho. Para quem gosta, vale um banho gelado ou apenas meditar com o som das águas caindo nas pedras. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 andoram. Bosta a cabeça da pedra. E agora sim. Siga em frente que a aventura ainda não acabou Logo aparece o Rio Paraibuna ainda em seu leito original A beleza da paisagem e das cachoeiras merecem paradas Depois de 20 quilômetros chega-se ao bairro da Varzem Grande Um lugar tranquilo em meio a Mata Virgem da Serra do Mar Logo abaixo do bairro há Cachoeira Grande com locais para banho Ainda no bairro procure pela Cachoeira da Vaca Um lugar sossegado em meio a Mata para refrescar o seu final de viagem Ainda no bairro há Cachoeira da Vaca